Mãe, aqueles de espécie, não é de esgoto. É chinchila. É chinchila, não é um rato, mano. Eu acho que é, não é um rato. Não é nem um rato. Não é de esgotar o tanqueiro bonitinho. Não quer, nego. Não quer? Aí, ó, não é de esgotar. Vai pegar mesmo, cuidado dele. Gordem, gata. Se ele te morder, você vai ter que tomar vacina. Eu acho que ele tá perdido. Ele tá perdido, gente. Quem perdeu é um rato. Quem perdeu é um rato. Se ele te morder, você vai ter que tomar vacina, Raquel? Não, mas se ele comeu, o que ele vai pegar ele. Ou guia ele de volta pra um matinho, pra um... Não é rato, não. É aquele de criação. Mas tava solto aí, tava andando por ele mesmo. É, pode ver que ele nem corre, aquele rato mesmo corre. Ô, dá sua camiseta aí. Oi? Dá sua camiseta aí. Tá lá na mochila. É só você ir rápido, igual eu fiz com o Sininho. Não, é que eu não quero ser mordido, mas é só ir rápido, ó. Pera aí, mostra coisa aqui, ó. Aí, ó, eu peguei, tá vendo? Se você for, numa vez você pega. Olha, mire e para. Isso. Mordeu, não? Falei que ele te morder, porra. Você vai ter que tomar antitetânica. Não, não. Não, não. Tchau, tchau.